Música Diga Que você diga Me vale sobre a sua Luflada Me conte sobre a sua Vida Tira A máscara Pobre o seu rosto Me mostre e eu descubro Se eu gosto Do seu verdadeiro Jeito de ser Ninguém merece ser Só vai O íntimo E desaparecer Consciente Consequente Sem o teu parecer A tua Criança Não acontece E sem o da É Não sei, vamos lá Que sonho De nada Que sonho Que sonho De nada Que sonho Que sonho Que sonho Que sonho Que sonho Que sonho Vira a máscara que foge o seu boi Se gosto e eu descubro se eu gosto Do seu verdadeiro jeito de ser Ninguém merece ser só mais como o último Em meu parecer, confiante, consequente Sem que meu parecer, adulto ou criança Ok! O que acontece com você? Seja o que quer que o mundo seja você Diz a outro, diz a outro, diz a outro Diz a outro, diz a outro Diz a outro, diz a outro, diz a outro O que não seja você Não é como libertar Meu cabelo não é igual A sua roupa não é igual Ao meu cabelo não é igual Ao seu caráter não é igual Não é igual Não é igual Não é igual I had another life again 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 Legenda por Sônia Ruberti